Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Barone. Aqui vocês sabem, falamos de fundos imobiliários. Compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe aqui o seu joinha e assine o nosso canal se você ainda não é inscrito. Quero lembrar a todos vocês que além aqui do nosso trabalho todo, a gente faz outras coisas também na Suno e vamos deixar disponível os links para que vocês possam conhecer o trabalho da Suno Consultoria, Suno Mentoria. Então tudo aqui na descrição do vídeo. Eu fiz um vídeo recentemente e ali foi feito um comentário que eu achei bem interessante. Olha só essa pergunta. O gestor pode pegar o dinheiro e sumir? Pergunta pitoresca, mas eu acho que tem muitas coisas que a gente pode aprender com isso. Afinal de contas, milhares de novos investidores chegam no nosso mercado e sim, essas dúvidas são genuínas, são legítimas. Então vamos explicar. Será que é possível um gestor pegar o dinheiro e sumir? Na minha visão, dentro da minha leitura, dentro da minha experiência que ao longo de vários anos em fundos imobiliários, a resposta é não. E eu vou explicar por quê. Então imagine que o fundo imobiliário é um condomínio fechado de recursos que foram captados dos cotistas e esses recursos são aplicados em ativos imobiliários, sejam recebíveis, sejam imóveis, enfim. FDICs imobiliários, SPS, aportes diretos em SPS. Ou seja, os recursos são aplicados em ativos imobiliários. Então imagine a seguinte situação. Um fundo de shopping center, ele pegou ali os recursos e comprou esses ativos imobiliários. Só que tem um detalhe muito importante. Na hora dessa compra, não há uma transferência de valores, de recursos financeiros para o gestor. Não há transferência de valores para a gestora, nem para o gestor na pessoa física, nem para a gestora, para a empresa que faz a gestão de recursos. Lembrando que a gestora, ela é uma prestadora de serviço contratada pelo fundo através do seu fiduciário, que é o administrador. Então na hora do fechamento do negócio, na hora da lavratura ali da escritura, na hora da conclusão dessa transação, você tem ali no ato desta assinatura a transferência dos recursos financeiros para o vendedor diretamente, enquanto esse vendedor está ali assinando toda a documentação que transfere os ativos para o fundo. Então não há ali um momento em que o gestor se apropria daqueles recursos para que ele vá lá comprar o imóvel. Então vamos imaginar a seguinte situação. O fundo está comprando um galpão logístico. Então você tem o comprador, que é o fundo, que está ali representado pelo seu administrador fiduciário. Você tem o gestor, que tem a inteligência imobiliária, que encontrou aquela negociação, que negociou todos os termos, que fez todas as movimentações ali de contratos para que ele possa realmente colocar todos os termos que foram negociados entre o vendedor e o próprio gestor. E você tem o vendedor que vai receber aqueles recursos financeiros. Então marca-se um dia para o fechamento, até que o pessoal usa muito o termo em inglês, que é o closing, que é o fechamento do negócio. Então esse fechamento vai acontecer em um determinado dia, horário, e ali as partes vão estar sendo representadas, muitas das vezes com seus respectivos departamentos jurídicos. Todos os termos vão ser lidos e relidos. Vai ser feita uma assinatura contratualmente. Você tem algumas coisas que acontecem de maneira hoje digital, mas muitas das vezes presencialmente, até porque é um volume bem significativo. Então naquele momento da assinatura, você faz a transferência dos valores da conta do fundo para a conta do vendedor. E o gestor nada mais é ali do que um prestador de serviço que está acompanhando toda aquela transação para se certificar de que toda aquela operação imobiliária está sendo feita de acordo com os termos comerciais, de acordo com os termos acordados dentro desse processo de aquisição deste galpão, deste terreno, de uma SPE que está se aportando, de um shopping, de uma participação de um shopping, de um prédio corporativo, não importa. E quando se fala de um certificado de recebível imobiliário, a mesma coisa. Você vai ter uma aquisição, onde vai ter um desembolso e aqueles CRIs que já foram emitidos pela securitizadora vão passar então a ser, para ficar na posse do fundo. Então há uma compra, uma compra desses CRIs para que ele possa efetivamente ser incorporado pelo fundo. Então em síntese, o gestor imobiliário, como a pergunta desse nosso colega que colocou nos comentários de um vídeo, se o gestor pode pegar o dinheiro e sumir, não é uma possibilidade razoável, factível, da gente considerar. Pelo menos pensando aqui dentro das possibilidades de mercado, dentro de tudo aquilo que a gente acompanha, de todas as diligências que normalmente acontecem dentro dos fundos, não me parece um cenário base realizável. Considerando ainda que movimentações mais significativas precisam também desses avais de pessoas que são os responsáveis diretamente pela administração dos fundos, Então são muitas camadas de proteção que teremos aí para proteger o patrimônio do fundo, proteger o patrimônio dos cotistas. A contabilidade do fundo não comunica com a contabilidade da gestora, não há transferência de valores entre elas, a não ser quando do pagamento da taxa de gestão. Aí sim o fundo, através do seu administrador, faz o pagamento da taxa de gestão, aí sim creditando na conta da gestora, e isso é totalmente transparente, inclusive pelas próprias demonstrações de resultados, todos os meses a gente vê ali estas informações transitando nas demonstrações de resultados. Outro ponto bem importante também da gente trazer aqui é que todas essas demonstrações são auditadas. Uma vez por ano, todos os extratos são auditados, existe aí empresas que acompanham essas movimentações e faz a conferência dos extratos, até para se certificar que não tem nenhuma movimentação indevida e quando ocorre, obviamente, é feito ali um detalhamento maior, um entendimento melhor destas movimentações. Obviamente, as movimentações dos fundos, elas são apartadas também da administradora, elas não se comunicam e o fundo tem ali um CNPJ próprio, uma conta própria, justamente para que toda essa contabilidade seja feita individualmente. Então, ainda que um fundo ou uma gestora tenha vários fundos sobre administração, sobre gestão, cada fundo tem uma história ali e ali não se comunica. Então, o fundo de uma gestora que é um fundo de logística e um fundo de corporativo na mesma gestora, com o mesmo administrador, essas contabilidades, esses valores não se comunicam. Então, você pode ter um fundo de logística que está sem caixa e um fundo de shoppings que está muito caixa ou não pode fazer uma transferência para a outra. Ou seja, são totalmente apartados. Enfim, eles não têm essa relação entre si, ainda que estejam sobre o mesmo guarda-chuva dos gestores e dos administradores. Eu entendo, de novo, é uma pergunta diferente, pitoresca, mas, ao mesmo tempo, muito importante, porque vários investidores iniciantes podem, talvez, estar com receio de começar a investir em fundos imobiliários com essa preocupação de que o gestor poderia se apropriar dos seus recursos e simplesmente desaparecer. Então, isso não me parece, em nenhuma circunstância, um cenário razoável ou possível ou provável de se configurar. E, se eventualmente acontecer, seria algo tão inédito, completamente fora dos parâmetros. Lembrando que a indústria de fundos imobiliários existe há 31 anos no mercado e nunca tivemos nada sequer parecido com isso em nenhuma circunstância. Tá bom? Mas, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Eu acho que perguntas, assim, são genuínas, legítimas e ajudam a esclarecer pontos que, muitas das vezes, podem afligir os investidores que estão chegando agora no mercado de fundos imobiliários. Se me esqueci de algum ponto ou de alguma questão que eu poderia até aprofundar mais, eu volto em algum vídeo futuro para esclarecer ainda mais essas questões. Então, se ainda não ficou claro, se ainda você tem alguma preocupação, por favor, se manifeste aqui nos comentários do vídeo que essas manifestações genuínas são muito importantes para que a gente possa trazer um conteúdo de qualidade para todos vocês. Tá, jóia? E, mais uma vez, eu lembro a todos que nós temos aqui na Suno vários serviços que estão aqui disponíveis nos links que o pessoal mesmo vai colocar para que vocês possam conhecer um pouquinho mais aqui na descrição do vídeo. No mais, um grande abraço, até a próxima e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!